Oi galera, meu nome é Deviane, eu sou do Segundo da Redes e eu vou falar um pouco sobre o livro Os Miseráveis. Bom, essa aqui foi a edição que nós lemos. Davos do Sumário é um livro que ele trata de um romance, ele foi escrito pelo Victor Hugo. Ele foi lançado pela primeira vez em 1862, foi um lançamento simultâneo, foi aqui, foi em vários outros países. O livro fez sucesso. Ele conta, ele descreve também a vida social da população francesa do século XIX. Na história, ele descreve também a vida das pessoas pobres e miseráveis durante o período da insurreição democrática, que foi em Paris. Por meio do protagonista, Jean Valjean, o romance ele faz críticas à sociedade francesa da época, desde a desigualdade social aos dilemas mais individuais de pessoas. Bom, Jean Valjean é um homem pobre e miserável que, após roubar um pão em uma padaria, ele é condenado à prisão por cinco anos. E eu achei isso muito injusto. Bom, mas continuando. Ele é o fomento de pai quanto de mãe. Ele tentou, sim, diversas vezes fugir e por isso ele foi passando cada vez mais tempo na prisão. A irmã dele faleceu, no caso, que criou ele, e ele assumiu os sete filhos dela. E esse foi um dos motivos também por ele ter roubado um pão, no caso, para sustentar a família. Também podemos encontrar algumas figuras de linguagem, como antítese, comparação, perífese e várias outras. Alguns exemplos. Personificação O coração transbordava de meiguice Capítulo 17, página 122 Perífrase Vamos, preguiçoso Vá dar água ao cavalo Capítulo 12, página 80 Hipérbole Mas se não lhe falasse, morreria Capítulo 17, página 120 Se o rosto estava inundado de lágrimas Bom, essa aqui é algumas, né? Vamos ver outras Tipo, comparação Não valham nem cachorro Capítulo 20, página 133 Antítese A qualquer hora do dia ou da noite Capítulo 20, página 34 Meu nome é Esther Lívia, do segundo Arredes e eu vou falar sobre os personagens da obra Os Miseráveis O personagem principal do livro é denominado Geoval Jean Ele é descrito no primeiro capítulo da primeira página Viajava a pé, tinha a pareça assustadora Seria difícil encontrar alguém com um aspecto mais miserável Era forte, de estatura mediana Parecia ter 45 anos Na cabeça, um boné com aba de couro A camisa, tecido gracil, mal fechava e deixava ver o peito cabeludo Calças e farrapadas e sapatos sem meia Nas costas, um volumoso saco de viagem e soldado Trazia na mão um cajado de madeira cheio de noz A cabeça raspada e a barba crescia O suor e o pó da estrada tornaam sua presse ainda pior Geoval Jean, também sentado com outras identidades como Sr. Mederlein e Foucher-Levin Condenado por roubar um pão Ele é posto em liberdade após 19 anos de prisão Rejeitado pela sociedade por ser um ex-presidiário O bispo, o monsenhor bem-vindo, muda sua vida Ele assume uma nova identidade para seguir uma vida honesta Tornar-se um propriedade de uma fábrica e prefeito Adota e cria a filha de Fantine, Cosette Adota e cria a filha de Fantine, Cosette Mais um personagem que é chamado de bispo bem-vindo O bispo Miriel, o monsenhor bem-vindo Era um homem bondoso e benigno Em uma noite, Geoval Jean aparece à sua porta Pedindo um lugar para que pudesse dormir O monsenhor bem-vindo aceita de bom agrado E o alimenta e lhe dá uma cama Porém, mais tarde, Geoval Jean rouba seus talheres de prata e foge Mas ele é levado de volta Diante do bispo O bispo diz aos policiais que havia dado as pratarias para Geoval Jean É descrito no capítulo 2 do nome do Monsenhor bem-vindo Era um velhinho de 75 anos, de uma bondade e felicidade cativante Mais um personagem que é dito no livro É Javé, que é tido como um dos principais antagonistas e vilão da trama Javé, um inspetor de polícia que durante todo o livro persegue Geoval Jean É retratado como um homem cego pela lei E dedicando a sua vida a combater crimes e perseguir aqueles que infringem as leis O personagem não demonstra quaisquer compaixão ou empatia ao longo da história É escrito como o principal antagonista e vilão de Geoval Jean Ele é escrito como um homem alto que usava um casacão, um chapéu na cabeça e uma bengala nas mãos Ele tinha o nariz achatado, lábios finos e quando ria, o que era raro, parecia um tigre Tinha um apego estrito à lei e mostrava-se implacável no seu trabalho A personagem Fontaine é introduzida no capítulo 5 do livro Vivia em Paris, nessa época, uma jovem costureira chamada Fontaine Era alegre e gostava de rir Ao fazê-lo, mostrava seus magníficos dentes Tinha longos cabelos loiros, lábios rosais e enfim, era linda Teve um namorado, mas ele a abandonou Para o rapaz, Fontaine foi só uma aventura Para ela, ele foi seu primeiro amor Ele se entregou completamente Do romance, nasceu uma menina, Cosette Abandonada, Fontaine tentou, durante algum tempo, sobreviver das costuras Mas, durante o romance, abandonaram seus freguês Cosette é apresentada na segunda parte do livro, no capítulo O Prefeito Apresentada como uma criança pobre, maltratada pelo casal que acolhe a pedido de Fontaine e sua mãe De uma frágil e assustada menina, Cosette é adotada por Georgian Se torna, mais tarde, uma formosa e apaixonante mulher Ela acaba por viver uma história de amor com Marius Ela é apresentada e descrita na segunda parte do livro, no capítulo O Prefeito Na bolsa de viagem, aparentemente pesada, a menina tinha 3 anos Era corada e parecia ter boa saúde Novamente, ela é descrita, pois sua aparência muda por causa dos maltratos sofridos na infância Se a mãe tivesse voltado, não teria reconhecido sua filha Antes era corada e bonita A miséria a tornou feia Só restavam seus belos olhos Enormes e no rosto magro Doí o coração ver a menina Que ainda tinha 6 anos Vestida com farrapos Barrendo a rua ao amanhecer As mãos roxas de frio Uma lágrima nos seus olhos Foram apresentados no capítulo 5 do livro como donos de uma taberna Um casal ganancioso e sem escrúpulos deixa sua marca negativa na sociedade Não olhando meios para atingir os seus fins Passando por cima de tudo e de todos Não respeitando quaisquer regras morais E sem demonstrar o mínimo de interesse pela condição humana alheia Os Thénardier são frequentemente sentidos como os principais vilões da narrativa No capítulo 5 do livro como a família dona de uma taberna Quem era afinal esse casal de Thénardier? A mulher tinha algo selvagem O marido de Velhaco tinha sido soldado Pintara ele mesmo a tabuleta da porta Que fazia referência a batalha de Waterloo Onde Napoleão perdeu a guerra Tinha duas filhas, como já sabemos A mais velha se chamava Eponine A mais nova, Alzena É introduzido na quinta parte do livro no capítulo 14 Intitulado Marius Onde se passa cerca de nove a dez anos Após os últimos acontecimentos no livro Marius é descrito na página 96 do livro De repente, teve a sensação de estar sendo acompanhado Virou-se, era Marius Magro, pálido e sem chapéu E muito emocionado Marius se desentende com o avô monarca por causa de seus ideais liberais Mas é estudante de direito na academia de ABC Se juntando a estudantes revolucionários e depois conhece Cossete E se apaixona pela missa Sobrevive à barricada por causa de Jeval Jean Que o salva Casa-se com Cossete e faz as paz com seu avô A Cossete e faz as paz com seu avô A Cossete e faz as paz com seu avô A CIDADE NO BRASIL 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 É apresentado no capítulo 15 do livro. Havia também um garoto de 11 a 12 anos que não morava com os pais, mas nas ruas de Paris. Era uma menina alegre e gostava de sentir-se livre. A mãe e o pai não pareciam se importar com o menino. Descrição de ambiente Descrição de ambiente Continuou andando e entrou em uma rua cheia de pequenos jardins. Abistou uma casinha com janela iluminada. Mais uma vez, olhou pela vidraça. Era uma sala simples, pintada de branco, com uma cama, um berço e, em um canto, algumas cadeiras e uma espingarda pendurada na parede. Uma lamparina iluminava a toalha de pano grosseiros com uma tingela cheia de sopa bem quente. É descrito também, no capítulo 17, a casa em que Geoffrey Jean morava com o concete. Passava-se por um comerciante aposentado, vivendo de rendimentos, com o nome de Último Fonte Elevante. Morava em uma casa simples, na rua Plumete, cercada por grades, um jardim. A casa possuía duas saídas, uma pela rua da frente e outra pela rua de trás. Ideal para fugir, no caso de ser descoberto. No capítulo 18, é descrito esgoto subterrâneo das ruas de Paris, onde Geoffrey Jean carrega Mairas inconscientemente, na esperança de salvá-lo. Viu uma grade de ferro no chão, como um ex-condenado, tinha prática em fugir de fugas. Foi até a grade, era um respirador. Retirou algumas pedras do calçamento, puxou. A grade levantou-se e colocou Mairas, que estava desmeado, nas costas. Desceu apoiando-se com um cotovelo numa espécie de poço, chegou ao solo. Estava nas galerias subterrâneas dos esgotos de Paris. Andou mais um pouco para deixar o campo de batalha, perto de um respirador. O endereço do avô colocou o rapaz nas costas novamente e partiu. Andava pela escuridão, tateando pelas paredes no meio da lama. Usou todas as forças para prosseguir depois de salvar Mairas. Em alguns pontos, parecia pisar em areia movediça. Sem luz, qualquer indicação. Arriscava-se a perder o rumo nas galerias. Em certo momento, quase submergiu em um atoleiro. Finalmente chegou à extremidade da galeria, viu luz. Andou até lá. Era um arco que terminava em uma grade. Estava na saída do esgoto. Entre ele e a salvação, estava a grade. Funcionava como uma porta bem fechada. Tentou com todas as suas forças. Não conseguiu arrancá-la. Sentou-se no chão. Pede a desistir. Vamos ver o trecho do capítulo 12, página 63, que diz Certa noite, a água do barril acabou. Chegaram quatro viajantes. Um insistiu zangado. Não deram água ao meu cavalo. Cossete, que estava escondida embaixo da mesa, pôs-se para fora. Garantiu. O cavalo bebeu sim. Quem serviu fui eu. Tão pequena e capaz de inventar uma mentira tão grande. Reclamou o homem. Esse é um dos vários exemplos, né? Que podemos dar em que o livro é narrado em terceira pessoa. Agora eu vou falar sobre o tempo em que o livro se passa. O tipo de tempo. O tempo é cronológico. O que é um tempo cronológico? É o que as pessoas vão envelhecendo. O tempo vai passando gradativamente. Podemos dar também o exemplo no capítulo 14. Na página 63, que diz Aos oito anos, Cossete já havia sofrido tanto que às vezes parecia uma velha. Então, Cossete já estava com oito anos. Ela já estava mais velha. Outro exemplo que podemos dar É do personagem principal, Jean Valjean. Que ele envelhece e morre. Isso é mais um exemplo que podemos dar Do que o livro é narrado No tempo cronológico. Agora eu vou falar um pouco sobre o autor, Vitor Hugo. Ele nasceu no dia 26 de fevereiro de 1802 E morreu no dia 22 de 5 de 1885. Foi um novelista, poeta, dramaturgo, ensaísta, estadista e ativista pelos direitos humanos. De grande atuação política Filho de um general do primeiro império francês Passou sua infância em Paris Muito jovem, compôs numerosos poemas Aos 15 anos, recebeu um prêmio em um concurso de poesia da Academia Francesa A partir de 1822, integrou-se ao romantismo E em breve se transformou no porta-voz desse movimento Entre seus livros estão Os Miseráveis O Corcundo de Notre Dame O Homem que Rir Entre outros Ele foi muito influente na terceira geração do romantismo E aí pessoal Meu nome é Jordan Do segundo lado de rede de computadores E eu vim falar um pouco mais sobre o livro Do Os Miseráveis É um bom livro Pra quem quiser ler Eu indico muito E eu vou falar sobre o enredo do livro Então vamos lá A história passa-se na França No século XIX Entre duas grandes batalhas A Batalha de Wartel Em 1815 E os Mortens De junho de 1832 Daqui resulta Por cinco volumes A ver de Jean Gouljan Um condenado posto em liberdade até sua morte Em torno dele giram algumas pessoas Que vão dar seus nomes Para diferentes volumes Do romance Testemunhando a miséria desse século A pobreza A pobreza A pobreza miserável De Fantine Cossette Marius Mas também Tenodier Incluindo Eponine E Gravoche E o esperto Javart O livro retrata a sociedade francesa No século XIX Mostrando o panorama socioeconômico Da população mais pobre Como eu disse A história é contida A história é contida Com uma longa digressão Uma longa digressão É este volume É este volume que coloca os acontecimentos do contexto histórico da situação de revolta em Paris em 1832 No livro 3 A casa da rua Plumet Fica esclarecida com Valdean e Cossette deixando o convento após a morte de Flauche Levente Foi daí que se mudaram para uma casa na França E também tem o último volume Que é o volume 5 De Jean Valjean Quando Valjean chega para a barricada e imediatamente salva a vida de um homem Marius reconhece Valjean E Jauras anuncia que os cartuchos irão acabar Ao ouvir isso Gravoche vai para o outro lado da barricada para coletar cartuchos entre os mortos da guarda nacional Ele infelizmente é baleado e morto pelos soldados Ele infelizmente é baleado e morto pelos soldados Com as vozes sofridas como fãs Então é isso Esses foram os 5 volumes Eu falei pouco sobre cada volume Não falei muita coisa Só dei uma resumidazinha Uma resumidazinha sobre Sobre cada volume Não foi tudo aquilo Não falei tudo do volume Mas só para vocês saberem mais ou menos o que aconteceu em cada volume E eu vou falar também sobre o tipo de discurso do livro Vou citar exemplos de discurso do livro E vou falar qual o tipo de discurso dele Então vamos lá para o primeiro Aí tem aqui Certo dia Já se procurou Aí tem dois pontos E embaixo tem a resposta Com travessão Aí tem Senhor prefeito Tenho um pedido a fazer Por favor Expulse-me da polícia da cidade Esse tipo de discurso é direto Porque apresenta os dois pontos E a resposta é o travessão Que é acompanhado por dois pontos E o travessão Embaixo E No exemplo 2 Tem aqui Aproveitando os pontos de todos Valdim saiu de lá dizendo Aí tem dois pontos E na linha abaixo tem travessão Se quiserem me prender Sabem onde moro Agora tenho assuntos a resolver Como eu disse Também é discurso direto Porque apresenta os dois pontos E logo na linha abaixo O travessão E então é isso Concluindo O livro Ele é discurso direto O tipo de discurso Ele é direto A adaptação do livro É um discurso direto Foi como eu disse Porque ele apresenta Esses dois pontos E na linha abaixo O travessão E também porque Tem o verbo de sente Que sente algo Que sente que eles vão falar algo Logo em seguida Vão responder algo Mais ou menos isso Então O tipo de discurso Do livro Os Miseráveis É direto Então Então é isto Minha fala sobre Sobre o livro Os Miseráveis A adaptação do livro Os Miseráveis Sendo bem sincero Para vocês Eu não curto ler Mas é um livro Que eu gostei muito É um livro Que eu li Que eu gostei muito A adaptação do livro No caso Que eu li É um livro muito interessante Um livro muito bom Um livro que você Se apega Ao principal Ao personagem principal Que é o Jim Valdim Sobre a história dele A história que tem lá Naquele século Que acontecem coisas horríveis Porque o cara Roubou um pão Para ajudar Sua irmã A pessoa Da sua própria família E aconteceu tudo aquilo Com ele Mas Era no século passado O século era assim mesmo Mas é um livro muito bom E quem quiser ler Eu indico muito Vai estar aí Uma imagem do livro Mais ou menos Da adaptação que eu li E é um livro Dash And still I dream He'll come to me That we will live The years together There are dreams That cannot be And there are storms We cannot weather I had a dream My life would be So different And from this hell I'm living So different No From what it seems No Life Has killed The dream I 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 dream Amém.